Pode-se considerar fácil quem passa pela cabeça de clandestinamente conseguir isso no Brasil atualmente? Não sei dizer se é fácil, acho que não, porque ninguém coloca numa plaquinha assim, clínica clandestina de aborto, essas coisas acontecem pelas vias mais subterrâneas, então, enfim, pessoas que facilitam isso por outros caminhos, mas também não acho uma coisa muito difícil, quer dizer, é acessível. O senhor falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, e essas mulheres, quando cometem um aborto, elas vão na igreja. O senhor já atendeu muitas mulheres que chegaram a cometer um aborto, qual a consequência que o senhor percebeu na vida daquela mulher, e por que o senhor fala, ah, elas abortam e daqui a pouco o lugar que elas procuram é a igreja, porque ficam destruídas psicologicamente e tal, e alguma experiência prática do senhor já ter atendido? Olha, assim, atendi inúmeros casos, inúmeros casos, inúmeros casos de mulheres que abortaram, todas, é uma coisa muito interessante, chega a mulher pra falar, olha, padre, cometi um aborto, mas assim, em prantos você pensa que foi ontem, mas fazem, por exemplo, 20 anos, coisa desse tipo, né? Uma coisa terrível, a dor que elas sentem por ter destruído uma vida, uma vida de um filho delas, é muito grande. Coisa pela qual os movimentos que militam pelo aborto praticamente não pensam, quer dizer, a mulher abortou, agora está resolvido o seu problema, vai em paz. Se foi estuprada de novo, aborta de novo, está resolvido. Ou se está traumatizado, não sei o que, toma um rivotril e está valendo. Se acalma. E se acalma. Depois, muitas delas com, por exemplo, sonham com o bebê. Tem coisas desse tipo, sabe? Pensamentos obsessivos. É difícil, viu? Não é fácil, é uma situação complicada. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, como eu atuo no Instagram, no YouTube, né? Uma mulher me procurou no YouTube para falar de aborto. Nossa, mas eu fiquei, assim, meses conversando para tentá-la fazer, deixar esse assunto para trás. Ah, já fez, acabou, esquece, confessou, foi perdoado, não tenha dúvida, tal, tal. Não conseguia largar aquele assunto, ele tinha que ficar perguntando, porque causa um trauma, né? Um trauma emocional de difícil reconstrução. E hoje, me parece que agora é mais fácil, não é? Tipo, a mulher pode procurar um padre, o padre ali já pode, no caso de quem é católico, vai lá, e esse pecado pode ser absorvido pelo padre. Antes não poderia ser, era assim, basicamente, pelo bispo. É, é um pecado que era reservado ao bispo e que ele concedia aos padres. Mas os bispos sempre concederam, sempre, quer dizer, pelo menos nas últimas décadas, sempre concediam aos padres a faculdade de absolver. Não tanto o pecado, mas o delito do aborto, porque além de ser um pecado, é um delito canônico, é um delito previsto no código da igreja. Então, como delito, ele tem, digamos, consequências canônicas também, né? Então, nesse sentido, sim. Nesse sentido, os padres... Nossa, mas me chamam muita atenção. Elas sonham com o bebê, né? Em muitos casos que o senhor atende. Às vezes sonham com muitos bebês que vêm falar com elas. Vinte anos depois, ainda não? Muitos casos, não. Muitos casos marcam, né? Que é alguma coisa que vai mudar a vida da mulher pra sempre, acho que ninguém tem dúvida. Vai tirar a marca, né? Só a perca natural... Só não, né? A perca natural... Perda. A perda natural já é muito dolorosa, né? Não esquece mais nunca. A minha irmã teve aborto espontâneo, assim, já é pesado. Muitas mulheres... Porque ela tava perto do... Tinha 40 e poucos anos, então, assim, quando a mulher tá mais velha, acontece muito o aborto espontâneo. Então, assim, já é uma coisa que marca mesmo, né? Então, imagina... É. E... As que procuram, procuram arrependidas, claro, né? Mas, talvez, será que seria possível alguma que não se arrepende ou simplesmente passa a vida? Existem. A gente falou aqui meio por cima, mas existem números de... A partir do momento que descriminaliza, se aumenta ou diminui o número de abortos, existe? Já existe tudo ou não? Existem dados dos dois sentidos. Tá. Existem países em que o número aumentou... Depois de descriminalizar, é? E existem países em que o número caiu. E qual é a explicação? Não tem. Eu não sei. Veja, essas coisas de números são muito complicadas. Quando estavam falando do aborto no Uruguai, foi... Estavam numa discussão séria no parlamento, falando sobre aborto, na época do Mujica ainda. Sim. E... E aí, soltaram um número que no Uruguai tinha tido um aumento de 100% no número de abortos de um ano para o outro. Caramba. Tipo, de 2001 para 2011... De 2011 para 2012. No número de abortos, de mortes por... Ah, tá. De morte de mulher por aborto, né? Isso é um número absurdo. Nem a África, nem o país mais atrasado da Ásia, nem nos últimos... Tem um aumento de 100%. Sabe qual que é isso em números reais? Em 2011 tinha morrido uma mulher. Em 2012, duas. Ah, tá. Paré... É. Entendi. Então, a gente... Essas coisas a gente precisa... Porque, veja bem, um país o tamanho do Brasil... Pode contar mentira falando a verdade, né? E depois, assim, por exemplo, você diz assim, o aborto no... No... Sei lá... É... Na... Na ilha de Malta. Depois da aprovação... Acho que em Malta não é... Não é... Não é legalizado o aborto. Mas digamos assim, que fosse legalizado. Subiu 2%. Bom, na ilha de Malta... A ilha de Malta é o tamanho de Cotia. É. Então... Não é parâmetro. Agora, se no Brasil sobe 2%, 10%, meu Deus... É um número absurdo. Exato. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso daí, porque as falácias, às vezes, são numéricas. Entendi. Paquito, outra pergunta você já fez ou não? Não, não fiz ainda. É... Mas é mais ou menos o que vocês estavam falando aí. A outra pergunta do Beto, ele perguntou se existe algum estudo mostrando os malefícios físicos e psicológicos na mulher deixados pelo aborto e quem ganharia com o aborto diante disso. Então, eu não conheço assim um estudo sistemático, mas é uma simples constatação empírica. A gente pode ter uma constatação real. Você fala com as mulheres que abortaram e boa parte delas relatam transtornos gerados a partir do evento traumático do aborto que as acompanharam para o resto de suas vidas. E isso qualquer padre, por exemplo, sabe. Qualquer pastor sabe. Porque é a realidade. Agora, um estudo sistemático eu desconheço. Pode ser que exista, mas eu não conheço. Nos lugares onde descriminalizou o aborto, eles colocaram essa linha onde? Quantas semanas? Como ficou isso? Tem de tudo. Tem vários? Tem de tudo. Tem países que o aborto é descriminalizado até o nono mês. Até o nono mês? Até o fim da gravidez. Vai cortando o braço, vai puxando a perna. Não, quando é assim é parto e em seguida... Ah, quando é o nono mês faz o parto? É, e mata. Ou se o aborto... Porque existem esses eufemismos, né. Que eles dizem o seguinte. É... Para não classificar como infanticídio, mata-se o bebê já crescido dentro do útero da mãe para que se configure um aborto. Porque se fizesse o parto... É infanticídio. Seria infanticídio. Então, em alguns países existe isso. Exemplos? Se não me engano... Não, a Holanda é legalizada, Suécia, Dinamarca, países escandinavos... Agora, disso que eu falei aqui, agora não me lembro um exemplo prático, mas existe. Existe sim, eu já estudei isso daí. Certo. Fala, Paquito. Olha, mais uma pergunta que a galera fez aqui é em qual país o Brasil deveria se espelhar nessa questão aí? Ou se a legislação que a gente já tem aqui seria o ideal? Mantém o que tem ou muda para alguma outra coisa? Olha, quando em 1940 foi feito o Código Penal e os deputados que debateram o Código Penal conversaram sobre essa questão do aborto, eles criaram esses dois excludentes de punibilidade, quer dizer, estupro e risco de vida muito forte, que hoje já não existe aquela configuração. Antigamente sim, porque parto era normal, então às vezes a mulher podia morrer no parto, né? Então tinha que tomar uma decisão. Então hoje em dia já não é bem assim mais, né? Mas quando eles tomaram essa decisão, eles disseram, eles debateram no sentido de dizer o seguinte, que a mulher que foi estuprada e a mulher que correu risco de vida e contra a vontade teve que abortar, elas já foram tão penalizadas pela situação que não tem sentido penalizá-las de novo. Mesmo que isso seja um crime. Então é interessante o modo de raciocinar. Quer dizer, a ação é criminosa, mas ela não é penalizada, porque ela já está penalizada pela própria situação. Eu acho que é uma coisa bastante equilibrada. É claro que para nós, católicos, nem isso se justifica. Mesmo no caso de um estupro, mesmo no caso de uma gravidez hoje em dia, gravidez de risco a esse ponto, é muito raro. Mas se existisse, a mãe deveria defender a vida do seu filho. Como já aconteceu, né? Como já aconteceu. A santa... Diana Beretta Mola. Diana Beretta Mola, né? É. Que inclusive, um dos milagres de canonização dela foi do Brasil, não é? Exatamente. Tem toda uma história, né? Ela dar a vida para o bebê nascer, não é isso? Ela teve câncer. Isso. Ela podia ter eliminado o bebê para se tratar do câncer. Para fazer a quimioterapia e tudo mais. Mas aí ela escolheu levar a gestação até o fim e só depois fazer o tratamento, mas aí já era tarde demais e ela morreu. Agora, é interessante que a Beata... Eu não sei se foi canonizada, acho que é santa Diana Beretta Mola. Acho que é santa já, não é filho? Santa Diana ou Beata? Santa. 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 Em 98, quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil para a Jornada Mundial das Famílias, uma das coisas mais impressionantes foi quando a filha deu o testemunho no Maracanã. Maracanã lotado. Eu lembro, né? E ela dizia, eu sou a filha da Beata Diana Beretta Mola. Que iria ser abortada, né? Que iria ser abortada, tal, tal. Coisa assim, chocante. Inclusive tem relatos de santos, tipo assim, ou pessoas muito famosas que a mãe iria abortar e tal. Eu não lembro de cabeça, não sei se o senhor lembra. Tem vários. Agora também não me ocorre assim. Minha memória não é tão boa assim. Tem vários, é. Tem vários. Mas eu queria trazer aqui uma pergunta. Do ponto de vista do que leva ao aborto, se o senhor podia trazer aí numa balança, por exemplo. Eu vou cometer um aborto porque realmente eu não quero ter um filho. Eu não posso ter um filho agora. A minha vida, o que eu estou vivendo agora não permite. Número um, né? Número dois, a família, como vai reagir. E por pressão da família eu vou e cometo o aborto. Ou o cara que eu me relacionei está me pressionando e eu vou ter que abortar, né? Nesses três pontos, a pressão masculina seria talvez um ponto que apareça mais? Ou o senhor considera que seria um pouco de equilíbrio entre os três pontos? O que a gente poderia trazer? Porque eu escuto muito essa questão da pressão do cara, né? O cara diz, olha, você não pode ter filho. Tome isso daqui. Eu pago. Vai tirar esse filho e tal. Isso parece que me ocorre. Que aparece com uma frequência maior, não sei. Não. Isso existe, sem dúvida. Mas, hoje em dia, eu acho que vem da própria mulher mesmo. Há uma tal doutrinação nas moças, né? Nas meninas, já na escola, etc. Sobre essa questão... Na escola? Sim. Fala-se do aborto, do direito do aborto. Essas coisas são ditas, são ensinadas, né? Talvez com eufemismos, como se fala, por exemplo, de educação sexual, por aí passa muita coisa. E que, hoje em dia, as próprias mulheres muitas vezes querem, simplesmente querem mesmo. Mas, hoje, eu acho que mais seja... Eu já vi casos, até, de que o homem tentou impedir, tentou fazer de tudo pra não acontecer. É, teve um vídeo aí que viralizou esses dias o cara na porta da clínica do aborto chorando, né? Pra não tirar o filho e tal. É. Vários casos assim. Você chegou a ver esse vídeo, Paquito? Não, eu ouvi a história, mas eu não vi o vídeo, não. Realmente algo muito... É muito importante. Eu sei que a gente vai falar de outros assuntos. Fiquem à vontade agora de a gente fechar esse assunto, completar alguma coisa, pra gente falar de outros assuntos também. Não, eu acredito que é esperar agora como vai se dar. Me parece que a esperança não é muito grande, né, padre, em relação a tentar travar isso daí. Mas, e aí, o que o senhor teria a falar? Eu tô cético, mas não desesperançoso, no sentido assim, eu acho que, enquanto, a gente nunca deve morrer antes do tiro, né? Isso. Boa. Não tomou o tiro ainda. É, se você não tomou o tiro, se você cair antes é feio, né? Então, não. Então, se... Tão ali. Tão pra dar um tiro. Vamos ver se vão dar, né? Enquanto não dão, a gente vai... Vai fazendo o que pode fazer. Vai fazendo o que pode fazer. Padre, quer finalizar esse assunto pra gente ir pra outro? Eu acho que é isso. Não tem muito mais o que dizer. Eu só acho que, realmente, é o momento da gente se posicionar, dizer a nossa opinião sobre o assunto. Pressionar como pode. Pressionar como pode e pronto, né? Mas me chamou muita atenção o senhor afirmar que seria uma nova... Tipo como se fosse uma nova era, trocar o paradigma. É, tipo assim, se o Brasil cair... Muda a antropologia do mundo. Nós vamos entrar em uma nova antropologia. Isso é muito sério. Em que o ser humano, o conceito de pessoa já totalmente se tornou arbitrário. A gente entrou num estado de insegurança total mesmo no ocidente, né? A gente entrou num estado de insegurança total mesmo no ocidente, né?